O dia que eu deixei de ser essencial, roda a vida! Tá lá eu, com a minha academia montada, trabalhando bonitinho, mandando todos os dias frases motivacionais, frases para as pessoas continuarem treinando, mostrando a importância da atividade física no nosso organismo, mostrando a importância da atividade física para a nossa logitividade, para a nossa velhice, para melhor chegar na nossa velhice, mostrando os benefícios da atividade física para quem tem diabetes, colesterol, para quem tem um monte de problemas por não praticar atividade física, mostrando para as pessoas o quão bom é realizar um treino e se manter a saúde em dia, a imunidade em dia, para poder melhorar e subir a imunidade, principalmente para as pessoas mais debilitadas. Tava lá eu, nessa vida, do nada, do nada, me aparece um tormento chamado Coronavírus. Coronavírus, chega lá na China, veio da China, com um monte de coisa, veio da China, veio esse probleminha da China também. Tá lá eu, com a minha academia aberta, com meus alunos, todos frequentando a academia. Do nada que chegou o Coronavírus, me mandou todo mundo parar, para todo mundo, para, 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 Coronavírus. Velho, fica em casa. Você olhava com as mãos, estava tudo escutando, fica em casa. Apareceu uma pessoa em casa. Você ia no mercadão de Itaubaté, todos os velhos estavam aglomerados por lá, te ajudando baralho, tomando cerveja, vendendo celular, vendendo relógio e nós em casa. Vai no supermercado, era só velho no supermercado. Vai na farmácia, era só velho na farmácia. Tinha velho para tudo lá. Eu achei que o mundo só tinha velho a partir daí, porque não tinha mais uma pessoa nova na rua. Era só os velhos mesmo, estava com a farmácia. Aí você vai e explica para os velhos, que é para ficar em casa. Fala para o velho que está em casa. Aí o velho começou a ficar em casa, todo mundo ficou em casa e fechou tudo e todo mundo começou a trabalhar na Rubem Hopkins e daí começou a abrir as coisas de novo. Aí falaram que era só as coisas essenciais. E nós não fomos considerados essenciais. Nós trabalhamos na saúde. Nós, profissionais da saúde, de educação física, não fomos considerados essenciais para a população. O exercício físico não foi considerado população. As pessoas pararam de treinar. As pessoas começaram a comer desregredamente. As pessoas começaram a beber, porque estavam em casa. Começaram a fazer um grossoque e nós deixamos de ser essencial. E tudo que eu falava antes e tudo que eu dava de conselho antes não serviu para bosta nenhuma. Tudo que a gente conseguiu chegar no entendimento com exercício físico, a boa alimentação, tudo é isso. É essencial para uma boa vida, principalmente para o futuro. Agora deixou de ser essencial. Não serviu de nada os estudos nossos. Não serviu de nada o que a gente aprendeu, porque agora a gente não é mais essencial. Eu ainda quero entender o que é essencial. Se comer, só comer é essencial, só comprar remédio é essencial, só ir no hospital, só ir no médico é essencial. E as outras profissões não são essenciais? Você tem certeza que as outras profissões não são essenciais? Aí a gente trabalha com o quê? Como que a gente vai conseguir comprar o oriento da nossa família? Como que a gente vai comprar? Porque a gente não é essencial. Então a gente não é essencial nem para viver. A gente pode morrer, a gente pode morrer de fome, a gente pode morrer de depressão, a gente pode morrer em casa, porque daí a gente está em casa mesmo, a gente já morre em casa, já enterra em casa, já vem, derruba tudo e já enterra ali mesmo, porque a gente não é essencial. As outras profissões não são essenciais. E eu só quero saber como que as outras profissões vão se manter se a gente não é essencial. Então eu queria entender aí do que é essencial, porque essencial já vai fazer um ano que a gente não é essencial nem para nada. Nem para nada. E as pessoas estão piorando a sua vida, a sua saúde, porque não estão mais praticando atividade física, não estão mais comendo direito, aumentou o consumo de álcool, aumentou a depressão, aumentou tudo, e a gente deixa isso ser essencial. Tudo é essencial? Tudo é essencial. Todas as profissões são essenciais. Aí você pega na internet e vem um filho da mãe que não treina, que não faz porra nenhuma, que acha que não trabalha também para ficar na internet falando para os outros o que é essencial e o que não é. Eu acho que não trabalha, acho que o trabalho dele é esse. Ele é mais essencial do que eu. Ele é mais essencial do que eu. Aí você pega um cara desse que fala que tem que fechar mesmo as academias, tem que fechar mesmo as igrejas, tem que fechar mesmo não sei o que, e tem que fechar, e tem que fechar, e tem que fechar o seu, tem que fechar, tem que fechar a sua boca, tem que fechar o porra que você faz na internet, tem que desligar essa merda da sua internet, tem que fechar o acesso seu à sua internet. Porque é tudo essencial, porque como que o motorista do transporte escolar está trabalhando? Não está trabalhando, porque as escolas estão fechadas. Como que os personal treinam, os educadores físicos, os profissionais da educação física não estão trabalhando? Não estão trabalhando, estão em casa. Estão mandando vídeo para os alunos, esperando que os alunos ajude a gente também e não treine. Quem que treine em casa, ninguém treine em casa, não treine em casa, é um ou outro que vai treinar em casa, não vai treinar em casa, não treina, não treina. Você mandei 46 treinos com as pessoas para fazer em casa, ninguém fez, ninguém fez, fez, muitas poucas pessoas fizeram, e se fez também, fez bem a boca, nem fez direito. Porque não faz, não faz, a gente sabe que não faz, é muito difícil treinar em casa. Em casa tem o sofá da gente esperando a gente, assim, você deita no sofá, o sofá até abraça, até abraça a gente, assim, é gostosinho, não vai treinar em casa. Você não vai ligar a televisão para você treinar em casa, não vai ligar o celular para você treinar em casa. Você não treina em casa, é mó balela isso. Então, a gente tem que entender que tudo é essencial. E volta a abrir as coisas. A gente só quer trabalhar, o brasileiro só quer trabalhar. Trabalha, vamos trabalhar. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem as limitações para a gente trabalhar? Tem as limitações para a gente trabalhar. Passar álcool em gel, usar máscara, fazer não sei o que, e tomar banho de Itaí. E tem as coisas para fazer, né? Fai, mas a gente só quer trabalhar. Ser humano só quer trabalhar. O brasileiro só quer trabalhar e continuar. Porque a gente é essencial. A gente é essencial para tudo. Todos os profissionais são essenciais. É uma máquina. Um precisando do outro. E um auxiliando o outro. Principalmente para a saúde mental e física. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigado e valeu!